Nesse vídeo eu vou te mostrar dicas de ouro pra você acabar com a tua timidez, não importa o nível dela. Se você é tímido só pra falar em público ou falar com a mulher bonita, ou se você é tímido, fudido, que não consegue dar o olho de uma pessoa, nem tem uma conversa normal. Vamos pro vídeo. A primeira dica é conheça as suas crenças. É importante que você saiba em que momento a tua timidez aparece. É quando você pensa em tomar uma decisão, quando você está conversando já com a pessoa, quando você vai falar alguma coisa e em que momento você sente timidez. É muito importante você identificar em que momento você sente pra você saber exatamente o porquê desse medo. Todos os medos têm uma origem. Se você sabe identificar a origem desse medo, você sabe exatamente aonde que está. Se está num trauma, num pensamento antigo, não importa. É sempre bom você identificar em que momento exato e o porquê que você sente esse medo pra você saber que pensamento você tem que esquecer ou que trauma você tem que superar. Dois, pratique muito comunicação e se acostume com estímulos. Seu músculo social é igualzinho o músculo do seu corpo. Se você não treina esse músculo social, ele atrofia. Quanto mais eu gravo live, vídeo, luz, câmera, mais eu me acostumo com esses estímulos. Esse tipo de ambiente não me deixa nervoso. Talvez teria pessoas que iam sentir pavor com câmera, luz na frente, não estar se arrumando. Tudo bem, você não está acostumado com esse tipo de estímulo. Tua mente não controla os riscos da situação. Você precisa entender que a única coisa que vai fazer você superar por completo a tua timidez não é tecnicazinha, cantada, frase pronta, nem porra nenhuma, mentalidade positiva. Não, não, é prática. É você se colocar na zona de pressão o tempo inteiro. É você se colocar em situações e ambientes sociais com pessoas novas, com mulheres bonitas, com caras fodas e você se forçar a interagir, a se comunicar. No começo vai ser desconfortável e é aí que a gente vai pra próxima dica. Não tenha medo do desconforto jamais. A partir de hoje o desconforto é o teu melhor amigo. É no desconforto que você aprende a se adaptar. Olha só que interessante. Quando você vive no casulo, leis do poder, tá? Lei 18, das 48 leis do poder. O isolamento é perigoso. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é muito, mas muito perigoso. Se você se isola das pessoas, você vai ficar atrofiado. Pode ser que você ache que está evoluindo. Claro, é sempre bom o momento você se reservar, focar nas suas coisas. Não estamos falando sobre isso. Mas se você para de interagir, para de conversar, você vai sempre atrofiar. Então pratique. Comece a colocar o desconforto como teu melhor amigo. Só na zona de pressão você tem a capacidade de descobrir uma habilidade nova e melhorar. Porque na zona de pressão a tua mente se sente desconfortável e ela quer se adaptar para você superar essa situação. Então se force a sentir desconforto. 4. Aprenda a relaxar. É muito importante que você crie um mantra de relaxamento. Eu tinha um mantra quando eu ia falar em palestras, essas coisas, que eu tocava essa parte da minha mão aqui. Eu sabia que quando eu tocava aqui, eu tinha que, ó... Até hoje, cara, eu relaxo. Muito louco, né? Então eu fazia essa pressão e eu já relaxava. Tinha um amigo meu que ele cheirava... Calma. Cheirava Vick, cara. Cheirava Vick ou óleo essencial. E, porra, era um gatilho dele para ele ficar mais calmo. Tinha um amigo meu que só usava a respiração. Já era um mantra para ele ficar mais calmo. Então use a respiração, aprenda a ficar calmo em situações que você fica nervoso. E controlando a respiração é uma ótima forma de você criar esse mantra para ficar mais relaxado. Porque desconforto passa desconforto, conforto passa conforto. Se você estiver 100% relaxado com a tua presença, com as suas ideias, no ambiente que você está, consequentemente, você vai deixar as outras pessoas relaxadas também. A próxima dica é aceite o fracasso na tua vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não existe sucesso em qualquer área sem o fracasso. Tenha fracasso. Abrace o fracasso. Fracassar é normal. Errado é você se arrepender de um defeito que você queria fazer. A dor da rejeição é 10 vezes melhor do que a dor do arrependimento. Já vivo repetindo isso para vocês. E é real. Muita gente que é bom em alguma coisa, você vê a pessoa sendo bom naquilo e você olha o palco dela. Mas você não sabe o quanto ela teve que errar para chegar naquela maestria de habilidade, de capacidade. Então o erro é essencial para você chegar no sucesso. Porque é só errando que você consegue coletar informações aonde que você tem que melhorar. Então eu preciso errar e fracassar. Eu sentir esse incômodo, minha mente se adaptar e eu entender exatamente por que eu errei. Aonde que eu tenho que melhorar? Buscar mais conhecimento, me desafiar mais. E aí uma hora eu acerto e vou repetindo o padrão. A próxima dica é cultive a tua autoestima. Cuida de você. Você é tímido muitas vezes porque você não tem segurança de nada que sai da sua boca e nem no seu corpo, da sua aparência, nada, das suas ideias, da sua filosofia de vida. Então aprenda a cultivar mais a tua autoestima. Aprenda a dar valor ao teu jeito único de ser, ao teu tom de voz, a cada traço do teu rosto, do teu corpo. Se você não gosta de algum traço, ganhe dinheiro, melhore ou treine, entre na academia. Muitas coisas hoje em dia é totalmente controlável, está no seu controle e você consegue melhorar. Então não tem desculpa, cara. É só você entender exatamente tudo o que você quer melhorar e que te deixa inseguro. Você jogar isso na sua cara, na frente do espelho, ter essa clareza. Eu me sinto inseguro com o meu corpo, com a minha aparência, com a minha comunicação. E você pegar essa lista e resolver um por um. O que eu tenho que fazer na comunicação? Eu tenho que fazer um treinamento? Check. O que eu tenho que fazer pra melhorar meu corpo? Eu tenho que entrar na academia, contratar um personal ou eu buscar? Check. O que eu tenho que fazer pra ter uma aparência melhor? Pô, eu tenho que ir no dentista, no dermatologista? Check. Vamos lá, cara. Vamos resolver um por um pra você não ter esses medos jogados debaixo do tapete. Quando você tá com o teu corpo, o teu estilo, tua aparência, tuas ideias, seu autoconhecimento, tudo alinhado, você não tem vergonha de falar coisa. Chegou um amigo meu pra mim e falou assim, Caralho, Fico, eu nunca terei coragem de fazer o que você faz na internet. Como que você tem coragem de expor tua opinião assim? Cara, é a minha opinião. É realmente o que eu acredito. Eu acredito nisso, eu vivo isso e dá resultado pra mim. Então eu tenho o maior prazer e convicção de passar isso pra vocês. Porque eu acredito com todas as minhas forças no que eu tô falando. Porque tudo isso eu já fiz. Cara, entendi, caralho. Então é óbvio, eu cultivo essa autoestima. Porque eu sei que tudo que eu passo, eu fiz em mim e deu certo. Então, porra, faça isso, cara. Cultive a tua autoestima. Lista tudo que você quer melhorar e resolve um por um sem pressa. A próxima dica é celebre as suas pequenas conquistas. Cara, você como homem tímido, não importa se você tá na tua jornada, você tá seguindo a tua jornada, não tenha pressa. Para de se comparar com outro cara que desenrola, com outro cara que é bom. Cara, é a tua jornada, é o teu jogo. Homens que tão me ouvindo. Cara, o teu sucesso, ele é pessoal. Você é um ser único, uma mentalidade única, visão de mundo única. Começa a dar valor pra isso, sabe? Olha pro teu. Começa a comemorar cada vitória que você tem. Para de olhar pro outro, achar que você tá adiantado ou atrasado. Para com essa porra, essa mentalidade pobre, que vai te deixar cada vez mais inseguro, retraído e tímido. Começa a ser mais expansivo. Começa a abrir mais a tua comunicação. Começa a celebrar de verdade. Celebra. E essa comunicação não verbal da celebração, são o que a Amy Cold chamou de poses do poder, de quando você fica feliz e expressa essa felicidade, você faz essa comunicação de vitória. E isso pode parecer uma dica de coach, mas não é. Ajuda demais, tá cara? Então celebra cada conquista. Quanto mais você celebra, mais a tua mente entende que você confia na sua capacidade de fazer acontecer. Quanto mais você tem essa capacidade de ficar tranquilo, porque, mano, eu domino essa porra. Mas você fica confiante. E menos tímido e nervoso. O tímido sente tímido porque ele tem medo dos riscos. Ele tem medo do julgamento. Ele tem medo da rejeição. Ele não quer ficar de fora da tribo. Ele não quer ser visto como inferior. Ele não sabe se ele vai errar. Ele tem medo de errar. Você perdeu o medo de errar? Repita o processo. Se joga no mundo. Não se isola. Se joga. Que você vai começar a levar a porrada e entender que essa porrada não é tão ruim assim. E aí você vai começar a consertar e entender que, cara, tem um jeito aqui de fazer isso certo. E aí você vai começar a acertar mais do que errar. E essa bola de neve de acertar mais do que errar vai fazer você vencer mais do que perder. Quando você vence mais, meu irmão, e celebra isso, você fica cada vez mais alto com o fio. Com essas dicas eu tenho certeza que você vai ficar menos tímido. Mas se você quer dominar, de falar com as pessoas, de se comunicar, de se expressar, ter capacidade fácil de fazer amigos, de influenciar pessoas, de liderar homens, de ser respeitado por outros homens e também de conseguir falar com uma mulher em qualquer lugar, a qualquer hora que você quiser. Não importa se ela seja linda e você não seja tão bonito assim. Você quer dominar a arte da lábia, de verdade. Sugiro você a clicar agora no primeiro link da descrição e entrar no Mestre da Lábia, que é o melhor curso de lábia e conversação do Brasil. A gente nem é mais um curso, a gente é um aplicativo. É lá que eu te ensino o meu método, chamado Método 3 As, abordagem assertiva, armas da atração e atitude sexual. Método completo de A a Z para chegar para sair do ponto A e ir para o ponto B e conseguir ser um cara que conversa com qualquer mulher, que consegue criar uma conexão com ela, sair da friendzone, nunca entrar na friendzone, saber criar atenção sexual e no final, você fazer o que você quiser. Clica aqui embaixo, ele está disponível para você entrar. Te espero do outro lado e... next. E aí E aí E aí E aí E aí E aí